Pinturas Diferenciadas Mais ou menos isso, tem uma lista de reproduções aqui na descrição pra vocês verem, né, quem não conhece, galera que conhece já tá ligado, mas quem não conhece essa lista aqui pra vocês darem uma olhada nas cores que eu já criei e pra você que tiver afim, botar no teu carro online pra ficar ostentation, até mesmo no offline se você quiser. Bom, e já respondendo um comentário aqui antes de a gente começar, que eu li em um dos vídeos das últimas pinturas, era que, ah Bruno, antes você trazia duas pinturas por vídeo e agora você tá trazendo uma. É porque, gente, eu tô fazendo pinturas, digamos que, é, qual é a palavra? Especiais, digamos assim, né, pinturas pros piratas, então vale a pintura ficar sozinha no vídeo, né, ela ter o espaço dela, as pinturas normais, obviamente, vou continuar fazendo duas por vídeo. Bom, mas nesse aqui é um dos vídeos que vai ter só uma pintura de novo, eu já fiz pintura aqui no canal pro Dave, pro Doctor, pro Cross, pra mim e agora eu vou fazer pro Igor 3K. Tava faltando o Igor 3K e eu não tinha feito pra ele antes porque ele tava aquela palhaçada lá do carro que eu não personalizava, não sei o que, que não tinha dinheiro pra comprar o carro. Agora que ele tá com a conta fodona lá, eu quero ver ele falar, inventar alguma chuva pra eu não botar essa cor. Bom, gente, a gente vai fazer a cor pro Transomóvel, né, o rosa, é, ele gosta de rosa fazer o que? Ele gosta, então eu fiz o rosa, fiz o rosa transante. Então vamos lá, vamos começar aqui, vou pegar meu carro ali em cima pra gente entrar no Los Santos e começar essa brincadeira. Bom, eu botei meu Osiris aqui todo preto pra vocês notarem a diferença. Eu queria falar que essa cor você pode fazer com o carro que tem uma cor principal ou com o carro que tem cor principal e secundária. A diferença, né, é que você não vai ter cor secundária, mas o mais importante você vai ter. Bom, esse aqui tem duas cores, então eu vou fazer a pintura completa. Se você tiver com um XF, por exemplo, que é um carro que só tem uma cor, você só copia a primeira parte. Bom, eu botei aqui a placa Brunão, não sei porque meu carro não tava com a minha placa personalizada, né, mas vamos lá. Pintura, você vem aqui e vai começar por cor principal. Em cor principal você vai entrar em metálico e vai lançar logo um vermelho vibrante, que é um vermelho já puxado pro rosa. Olha só, aqui ó, vermelho vibrante já tá como? Vermelho vibrante e você vai perolar ele com o rosa choque pra dar o toque transífero. Vamos lá aqui, ó, rosa choque. Olha só como ficou isso aqui, gente. Eu gostei bastante. Rosa choque caro, R$19.000. Então prepara o bolso aí, quem tiver no online. Bom, você fez aqui a primeira parte e aí se você tiver com o XF, por exemplo, a cor acaba aqui pra você. Você vai ver lá fora que ela tá irada, porque não tá refletindo a luz direito. Mas se você tiver um carro com cor secundária, o Igor tem, por exemplo. Igor, faz certinho aqui, hein, cara. Bota aqui o cromado, né, vai dar um tom prateado, bolado no carro. Olha só os detalhes. Pera aí, cliquei, foi. Cliquei aqui, comprado. E aí, beleza, o resto agora é só enfeite. Você vem, opa, não quero sair não. Você vai vir aqui em roda, eu já deixei preto, o carro tá todo preto, mas eu vou deixá-la preta ainda. Tá maneiro, eu acho que deu um toque elegante no carro. E você pode botar aqui uma fumaça, fumaça rosa, ó, já até tá, fumaça rosa. E um neon. Neon é importante pra Night. Como é que o Igor 3K vai mostrar o transomóvel sem o neon? Olha só, esse rosa-choque ficou bolado. Bom, parar de falar aqui, parar de enrolação, vamos ver como ficou lá fora com a luz batendo no carro. Eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu elogio todas as minhas pinturas, né? Eu acho que até, eu acho que eu faço... Opa, merda, bati o carro aqui. Sujou? Que saco, sujei aqui o carro. Bom, eu sou um pouco suspeito porque sou eu que faço as pinturas, né? Então vou gostar de todas, é claro. Mas o que vocês acharam? Comente aí. Igor, você gostou? Eu me amarrei na pintura, eu gostei mesmo. Achei que ficou um rosa transante, acho que você vai gostar também. Bom, gente, se vocês gostaram, deixa o seu like que ajuda sempre nos vídeos, certo? E peço que vocês compartilhem também. E a galera que colocar essa pintura no carro, junto com o Igor 3K, manda lá no Twitter a foto, ó, tá aparecendo aqui na tela. Eu tenho dois, você pode mandar pro que você quiser. E aí, pra eu ver como ficou no carro de vocês. Vocês podem tentar outros rosas também, mandarem as modificações, enfim. Manda o que vocês quiserem lá, me segue também. Bom, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, deixar mais algumas imagens aí desse XF, de como ele ficou. Ficou um pouco amassado ali na frente, que eu sou um pouco barbeiro, né? Mas a cor é o que importa, pega a essência. A essência da parada. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, como eu disse aí, que ajuda bastante. E Igor, um abração, cara, tua pintura aí, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, valeu, tamo junto, divulguem. E para mais pinturas diferenciadas, lembrem-se, curtam o vídeo a... Prê-sit!